Você sabe o que realmente destrói, acaba com a autoestima do terapeuta holístico? Na verdade, o que acaba com a autoestima de qualquer profissional? Bom, nesse vídeo eu quero falar pra você sobre uma grande lição que eu aprendi ao longo desse tempo que eu venho trabalhando com a terapia holística, nesses praticamente 12 anos trabalhando com isso, e especialmente nos últimos 3 anos, isso se tornou algo imprescindível pra mim. Essa dica de hoje é muito importante pra que você realmente confie no seu propósito, confie na sua missão e saiba que você verdadeiramente está indo em direção ao sucesso, a tudo aquilo que você deseja como profissional. E eu lembro muito bem que quando eu comecei na área, mais no marketing digital, mais na parte online, eu tinha uma ilusão de que só o fato de eu fechar o espaço, migrar pra esse mundo online e começar o meu trabalho no mundo virtual, as portas iriam se abrir facilmente. Porque eu pensava que como eu já tinha uma estrada, já tinha um caminho percorrido de sucesso no mundo offline, ou seja, no espaço, atendendo fisicamente, fazendo todo o trabalho que eu tinha, simplesmente o fato de eu fazer essa mudança ia me trazer grandes resultados. E não foi o que aconteceu. Não foi por aí que as coisas se movimentaram, não foi assim que as coisas fluíram, só o fato de eu mudar não foi o suficiente. Novamente, eu tive que fazer a mudança, a mesma mudança que aconteceu lá em 2005, 2006, quando eu resolvi sair da escola e trabalhar só com a terapia holística. Todas aquelas lições que eu tinha aprendido, eu novamente revivi praticamente tudo, porque eu comecei no mundo online do zero, eu não sabia nada, eu não sabia fazer nada, eu não conhecia nada desse universo, só de coisas pessoais minhas que eu fazia e muito pouco eu conhecia de toda a estratégia que envolvia esse mundo do marketing digital. Então, eu tive que começar do início mesmo, do princípio. E isso, muitas vezes, me fez passar por uma sensação, assim, de incapacidade, muitas vezes. E eu olhava para outras pessoas que estavam lá na frente e não que eu quisesse me comparar com elas, mas eu olhava para aquelas pessoas e pensava, meu Deus, eu nunca vou chegar lá. E isso acabava com a minha autoestima. E nos primeiros meses que eu comecei a atuar no mundo online, foi um grande desafio. Foi muito difícil, não foi fácil, porque eu não sabia nada, como eu disse antes. E aí, a grande lição que eu aprendi e que eu quero transmitir para você hoje é não compare o seu palco com o palco das outras pessoas. Cada profissional, cada segmento, cada pessoa tem o seu momento, tem a sua caminhada para trilhar. Então, você tem que olhar para a sua história, para a sua trajetória, para tudo que você já viveu, buscar os aprendizados que todas as experiências te trouxeram e se colocar na direção de onde você tem que ir. Que, às vezes, não é o mesmo percurso que aquelas pessoas que você está observando, que você está se comparando. Não é a mesma coisa, não é o mesmo caminhar. E você tem que ter noção disso sempre. Essas pessoas que estão lá na frente, que já conquistaram muito mais do que você, precisam servir de inspiração para você e não para deixar a sua autoestima ir lá para baixo. Eu não me comparava com elas, não queria ser como elas eram. Mas eu lembro que eu realmente baixei muito a minha autoestima, porque eu pensava, puxa, eu nunca vou conseguir isso. Como que eu vou chegar lá? E, de certa forma, isso gerava uma comparação, sim. Então, não compare o seu palco com o palco das outras pessoas. Cada pessoa, cada situação, cada momento é um momento e você não tem que ser igual aos outros, mas você tem que se inspirar nas pessoas de sucesso, tá bom? Porque para essas pessoas chegarem onde elas chegaram, elas também tiveram os desafios delas. Às vezes a gente não sabe, a gente não tem noção do que elas enfrentaram, do que elas viveram, do que elas passaram para chegar até ali. E é mérito delas e você também conquista os seus méritos. Basta que você se mantenha no seu propósito e não queira viver a realidade do outro ou a realidade que aquela outra pessoa já trilhou, beleza? Esse é o vídeo de hoje, essa é a sacada do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha, marque pessoas para que a gente possa propagar mais essas mensagens para um maior número de terapeutas e para admiradores também da terapia holística. E quero finalizar esse vídeo dizendo para você que acima ou abaixo de mim tem um link. Clica nesse link, se inscreve, para que você fique por dentro de todas as novidades do top terapeuta, que nós estamos nos programando para em novembro abrir novamente a semana como ser top terapeuta. E aí também você vai receber um e-book com dicas de perguntas para se fazer numa primeira consulta e dicas também de exercícios que você pode passar para os seus constantes no primeiro atendimento. Então é um material exclusivo que eu fiz para pessoas que realmente querem ingressar nesse mundo da terapia holística, querem viver dessa missão e poder realmente ter sucesso na profissão, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande beijo e a gente se vê amanhã.